E ele não tem ninguém a não ser eu, mãe. Ele dá crise, nem todo mundo entende uma crise. Ele não dá só a crise de estresse, ele ainda dá aquela crise de nervoso, aquela crise epilética. Você tá vendo essa mãe aí? Essa mãe sou eu. Você tá vendo esse menino aí? Ele é meu filho. Rosana tem 29 anos e levita em 13. Ela carrega seu filho de 65 quilos no colo todos os dias. Ela o chama de seu eterno bebê. Se ele ficar agitado demais, ele dá crise, nem todo mundo entende uma crise. E ele não dá só a crise de estresse, ele ainda dá aquela crise de nervoso, aquela crise epilética. Levi tem cinco doenças graves. Hidrocefalia, epilepsia, autismo de difícil controle, paralisia cerebral e deficiência auditiva. Ele não anda, não fala e exige cuidados 24 horas por dia. A vida não é fácil pra essa mãe. O pouco dinheiro que eles têm vai pras despesas do Levi. Rosana tentou trabalhar como manicure, mas Levi precisa dela o tempo todo. E o pior, o SUS desistiu dele. O SUS deu alta e disse que ele não vai melhorar. Ele é uma criança de 13 anos que vai virar um homem. E ele não tem ninguém a não ser eu mãe. Eu quero apenas um tratamento pro meu filho. Uma sala adaptada pra eu mãe brincar com ele e eu mãe ensinar ele. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto